Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você sabia que existem espalhados pelo mundo todo fantásticos vinhos doces? Então vamos falar sobre vinhos de uma forma simples, de maneira que todos entendam. Quando eu me refiro a vinho doce, eu não estou falando do vinho doce suave de mesa, que é um vinho muito conhecido no Brasil, aquele estilo pérgola sangue de boi. Estes vinhos são produzidos com uvas não viníferas, uvas americanas. Geralmente depois de prontos, estes vinhos são adoçados. Quando eu falo em vinho doce, eu estou me referindo ao vinho doce produzido com uvas viníferas, as chamadas uvas europeias. E sempre o dulçor presente neste vinho vem da própria uva e não de um componente adoçante. Que vinhos são estes então que eu chamo de fantásticos? São vinhos que quando ocorreu a fermentação, isto é, quando as leveduras transformaram o açúcar da uva em álcool, este processo foi interrompido por algum motivo. E na interrupção sobra açúcar. É o que nós chamamos de açúcar residual. Mas lembre-se, sempre este açúcar residual é residual da própria uva. É o açúcar que veio da uva. Ninguém adicionou qualquer componente adoçante. E um tipo de vinho doce muito conhecido, que nós já falamos, é o vinho do porto. Cujo açúcar residual surge em razão da interrupção da fermentação pela adição de água ardente vínica. Sobre o vinho do porto, nós já gravamos dois vídeos. Basta você voltar lá na linha do tempo e encontrar esses dois vídeos. E você ficará sabendo tudo sobre o vinho do porto. Quanto ao vinho fortificado doce, não é somente o vinho do porto que existe. Há a presença de vinhos fortificados doces espalhados em toda a Europa. Como, por exemplo, no sul da França, é o Muscat Bones de Venice. Lá, na Austrália, nós temos o Muscat Rutherglen. Na Itália, na Sicília, nós temos o Marsala. E ainda, na Madeira, na Ilha da Madeira, nós temos o vinho Madeira. Chama a atenção ainda que a Austrália não faz parte da Europa. É do Novo Mundo, mas também tem um bom vinho fortificado, que é o Muscat Rutherglen. No Brasil, nós temos vinhos fortificados, que aqui nós chamamos de licorosos, que estão presentes no Rio Grande do Sul em razão da tradição europeia dos imigrantes, principalmente dos italianos. E além dos vinhos fortificados, quais vinhos doces que existem? Quero chamar a atenção para um vinho muito interessante, que talvez você já tenha visto algum rótulo, onde está escrito em inglês Late Haverst, ou Coleita Tardia. O que é um vinho doce Coleita Tardia? As uvas geralmente completam a sua maturação, terminando aí o verão. Mas, em condições especiais, em determinadas regiões do mundo, o produtor pode deixar que as uvas permaneçam na videira. Assim, elas maturam ainda mais, elas terão uma sobrematuração. E além disso, além da maturação, elas vão perdendo água, vão desidratando, vão quase se tornando uma uva passa. Logo, como elas perdem o líquido, perdem água, há uma concentração de açúcar. Obviamente, como perdem líquido, o rendimento deste vinho será bem menor. E ao ser processado este vinho, ao ser fermentado, haverá uma grande quantidade de açúcar, da uva, e este açúcar vai sobrar. E aí nós teremos um vinho doce, com açúcar residual, que é chamado Coleita Tardia. No Chile, nós temos bons vinhos de Coleita Tardia, mas eu chamo a atenção para um vinho brasileiro, produzido pela Vinícola Aurora. Vale a pena experimentar o Coleita Tardia da Vinícola Aurora, pela sua boa relação, qualidade e preço. Além da Coleita Tardia, eu vou falar agora de um vinho, cujas uvas também são quase pacificadas. É o método do passito, ou apaceamento, muito comum no Vêneto, no nordeste da Itália. Lá, as uvas são colhidas maduras e são colocadas num recinto coberto, mas muito bem ventilado, em esteiras baixas, de maneira que um caixo não fique sobre o outro, e são deixadas a secar. Sim, eles permanecem secando de dois a quatro meses, chegam a perder mais de 30% do líquido da uva, e assim se concentram o açúcar, a acidez, o sabor e tudo mais. Esses vinhos, depois de prontos, vinhos doces fantásticos, chamados Ressiotto. É muito famoso o Ressiotto della Valpolicella, lá do Vêneto. E, se porventura, usando esse mesmo processo do passito, ocorrer a fermentação total do açúcar, nós teremos um vinho seco de alto teor alcoólico, que é o distinto Amarone della Valpolicella. Vale a pena experimentar tanto o Ressiotto quanto o Amarone. Há ainda inúmeros outros vinhos doces, famosos no mundo todo, os quais eu vou explicar no próximo vídeo. Vale a pena você acompanhar. No mundo do vinho é sim, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!